rapidinho pode falar galera que está falando é o pai e eu sei que quem fala é o moço indiano e eu sou a patrini a gente acabou de assistir o pacífico rins e foi de fogo aí ó tem gente até no encontro do tempo é oi pessoas foram pagas a gente já vanei de um lanche para a galera para a galera vir e que vocês acharam do filme o excelente da hora mas é um filme para quando você for bem cá tem que ver em tela grande não pode ser 32 e 50 no mundo beleza bom que o jack já faz o negócio e você que achou o pai eu tô louco louco então aguarda sempre o cast e só uma vez também está feliz a lote bonitinho não close no vosende oi eu sou muito lindos um beijo eu sou magnífico e você patrini que você achou do filme eu achei excelente e aguardem o podcast quando é que vai ter um próximo ensaio não lhe interessa falou gostoso pronto